Altos da gastronomia! Estava falando em off aqui, você monta esse mise en place aqui, eu fico doido. Esse meu amigo querido e parceiro do programa de tantos e tantos anos, tem uma larga experiência na alta gastronomia nacional e internacional. Ele é um chefe que utiliza os temperos e ingredientes das milho e uma noites, né? Mas em pratos que eu diria, que combinam tradição e originalidade. Vamos falar, por exemplo, de snoba, zata, água de flor de laranjeira, pistache. Então, olha, tem pistache aqui. Isso numa cozinha absolutamente autoral. Ele trabalhou no Hotel Salmeliar, no Peru, no Marco Polo Hong Kong Hotel, ele é insuportável. Lá na China o cara trabalhou. E no Brasil, já foi chefe do Terraço Itália. Atualmente, ele faz parte do quadro de professores do Atelier Gourmand. Muito bem. Eu estou recebendo, você sabe quem é, né? Nosso querido amigo Armando Sabag. Tira o olho do TP, você fica ali no TP que tem que fazer isso, sou eu. É então, é porque nunca tinha olhado a primeira vez. Tá bom, querido. Tá bom. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Prazer. Dá uma olhada no que o cara arma aqui. Coisas da casa libanesa. É, tudo da casa libanesa, né? Na rua Salete, você de cor e salteado. Como é que você, Armando, entende, independente dos cuidados com a saúde, a gastronomia universal? Eu penso que ela é multissensorial. Além de ser multidisciplinária, ela é multissensorial. Porque ela atua em todos os nossos sentidos. O Câmara Cascudo falava no seu livro famoso... Gosto muito, né? Famoso, que é a gastronomia do Brasil, a história da gastronomia do Brasil. Ele fala que o alimento, o ato de comer, você preserva a humanidade, né? E você tem contato com o sagrado. E depois ele falava também, e comer também você faz a humanidade crescer. Lógico. É porque essas são as palavras dele no livro. Então, eu penso que essa multissensorial faz com que a gente use realmente nossa visão, nosso tato, nosso olfato, nosso espírito, nossa alma, independentemente do tempo. Então, isso traz pra gente muito mais vida. E como eu sempre digo pra você, né? Quem gosta de cozinhar, gosta de vida, gosta de pessoas, gosta de tratar pessoas, conviver com pessoas e, principalmente, viver o dia a dia cada vez mais saudável. No sentido da amizade, como a gente estava comentando agora há pouco. Exatamente isso. Comer junto é amizade. É verdade. Comer junto é partilhar o mesmo prato, a mesma mesa, o mesmo alimento. Isso aí é troca de sentimento, de afeto. É isso mesmo, amando. Olha, eu sei o que você vai fazer, mas eu tenho que dizer que não sei, né? Pra você poder falar. Mas, vê, o cordeiro é um prato que, ele é típico da culinária libanesa, mas ele entrou aqui, que é um do gosto dos brasileiros de uma forma impecável, né? Exatamente. Então, em 2002, quando eu trabalhava em Goiânia, a gente falava em cordeiro, eu tô falando em 10, 12, né? 12 anos. Parecia que não ia engatar o cordeiro, né? Eu sempre gostei, desde criança. Hoje, se fala em carne de bode, né? Se come carne de bode, é afino de comer carne de bode, o cordeiro faz parte da mais alta gastronomia. Isso não é de hoje, né? Eu tô falando, é que o gosto brasileiro, realmente, era, de certa forma, preconceituoso. A gente tem muito boi. A gente tem o nosso gado, o nosso rebanho bovino, é um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo. Então, a gente tá acostumado a comer bife fácil. É, é. Então, o cordeiro, ele foi muito mal interpretado. Mas esse cordeiro que você vai fazer aí, é? É um pernil. Tá. Recheado com pistachos e nozes e um pouquinho, para dar a liga, eu coloquei grande bico. Puxa vida, vamos passar muito bem hoje. Com tempero árvore. E o molho, eu fiz o molho demi-glace, mas ele foi perfumado com tâmaras, tá? Com tâmaras? É. Essa aqui tá, olha. Olha que coisa mais linda, esse demi-glace. Olha as tâmaras, que delícia. Deus. Eu fiz isso aqui pra comer hoje, ó. A gente vai comer agora. Aniversário. Eu queria só lembrar o seguinte, nosso querido amigo, amante Sabá, que tá fazendo hoje de 15 anos de idade. Entendeu? Tô. É aniversário dele. Deus te abençoe. Feliz aniversário, meu irmão. Eu fico feliz de estar aqui hoje. Ah, que bom. Nossa senhora. Obrigado. É aniversário cozinhando, cozinhando pra amigo, comemorando sempre, né? Festejando sempre e da forma mais gostosa possível, sendo recebido por você, que isso aqui... Obrigado, meu irmão. Isso não tem preço. Imagina, para. Isso não tem preço. Aniversário desse bonitão hoje. 15 anos de idade, tá fazendo. Obrigado. Bom, amante Sabá, que é nosso querido amigo, ele assina a carta do restaurante Casa Libanesa, que fica na Rua Salete, número 186, lá em Santana. O telefone dele é 2959-2990. Isso. Resolvido? Muito bem. Bom, bonitinho, já que a gente não está em clima de milho e uma noite, eu vou voando no meu tapete mágico por intervalo, mas eu volto num piscado de olhos. Já, já, tem conversa a dois, sabe com quem, né? Imagina. Rafael Cortes está aqui hoje. Olha que coisa maravilhosa. Imperdível para quem procura diversão inteligente, acima de tudo. J'avorte.